Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gritaram pra mais um RTC aqui do COD AW galera, voltando com o canal aí no COD Voltando a jogarem no Playstation 3 e que diferença galera, joguei a W no PS4, se é louco muda muito galera Então vamos dar uma olhada nessas classes aqui, não tem muito o que mexer cara A gente tá perto do final já da série, vai até o level 50 e a gente já tá no level 41 Vamos dar uma olhada, de repente eu vou vender essas armas que eu tenho aqui Pra nós tá podendo upar um pouquinho né cara Deixa eu dar uma olhada aqui, dá pra colocar estoque? Ah, dá pra colocar estoque sim meu garoto De repente a gente libera um estoque pra nossa HBR Insane aqui galera Deixa eu ver se dá pra colocar mais alguma coisa Ó, Red Dot não dá, então vamos colocar aqui o microfone parabólico mesmo Então vamos embora galera, eu vou procurar uma partidinha aqui Assim que eu achar, eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada, mapa Retreat Cara, não tem um RTC que não tem esse mapa véi, isso é louco E galera, antes de começar aqui eu queria perguntar pra vocês galera Se vocês querem que eu traga o resto do RTC no PS4 Mas vai ter uma pequena condição que vai ser de gravar apenas uma partida né galera Porque eu não tenho placa de captura pra gravar no Play 4 A minha placa ela só grava em cabo componente e no Play 4 não tem componente Então eu vou ter que gravar com o Share E tá trazendo os vídeos pra vocês E se vocês não tem Play 4 e não sabem O Share do Playstation 4 grava, mas ele só grava 15 minutos Então é o que dá pra nós fazer uma partida né cara Então vocês podem deixar nos comentários o que vocês querem Se vocês quiser que eu traga Eu trago aí no PS4 E o gráfico lá é muito melhor, o jogo roda melhor pra caramba lá também Digam aí o que vocês querem gurizada Se vocês quiser eu trago Mas tem essa pequena condições aí Ah velho Cara, tô voltando a jogar no Play 3 também galera Eu tava jogando no Play 4 Matei Já faz um tempinho já que eu não jogo no Play 3 Ó o cara ali, matei Conexão tá boa moleque Lá no PS4 minha conexão também fica 3 barra cara Pra caramba dizer porque minha internet é ruim mesmo Eu tenho que botar uma internet decente meu garoto Estou cansado, ó um Supply Drop Eu não vou nem abrir Supply Drop galera Eu abro, não sei Eu tava pensando em guardar ele Caso a gente for pro Play 4 A gente tem o Supply Drop pra abrir lá né cara E tem chance de vir as armas novas E já começamos bem aqui meu garoto Ah recarrega filha da mãe O AW tá melhor jogar no Play 3 cara Mas no Play 4 é mil vezes melhor E tem um cara falando que eu tenho que botar ele aqui meu garoto Deixa eu botar ele aqui Aí Opa Eu buguei Aí voltou Aqui por essa parte do mapa tinha um lugar que tu entrava embaixo do chão Cara, pode ser que te queira ali naquele bug ali Vamos lá, nosso time tá ganhando Vai ser duas partidas Galera, a gente vai voltar com o canal essa semana Então conto com o apoio de vocês deixando o likezinho aí Que é muito importante Pra nós continuar de continuidade Ao canal Mata não Desgraça Caralho Olha o lag, moleque Caralho Só foi elogiar o bagulho e começou a lagar Mata o cara, velho Mata o cara, teammate Caralho O cara, teammate não matou o cara, mano Olha o cara aqui Oh, que engraçado Morreu Tem mais um vagabundo lá Vamos soltar aqui no meio do mapa Onde é que a gente tá? A gente tá aqui Vamos soltar aqui então Não se esqueçam de deixar nos comentários, galera Se vocês querem que eu traga no PS4 No PS4 não tem essas lagadeiras aqui, cara Não tem mesmo A conexão lá é mil vezes melhor Vemos em piadoso Falta um pouquinho pro meu stick Eu não quero morrer Vai vir um cara aqui que eu tô ligado Matei, pega aí Pega aí meu hairbird, moleque A gente tá bem 3 barra 1 Tem um cara campeando aqui O safado Olha, olha Olha O cara não morre Tá lagado, velho O que aconteceu com esse cara? Será que aconteceu com esse cara, velho? Caralho Caralho O cara tava bugadão Caralho, tá lagando um monstro aqui, cara É, galera Se vocês quiserem que eu faça no PS4, cara E for uma partida Com certeza eu vou agradecer vocês Porque olha isso, cara Meu Deus A conexão tá horrível O cara tá fazendo lag Sei lá o que que ele tá fazendo, cara A conexão não é tão ruim assim, não Pegamos a munição aqui Vamos lá Olha o cara aqui Morre, morre, morre Matei, boa, moleque Caralho, essa HBR Insane aqui é muito boa, velho Eu não tenho ela na minha conta principal Eu já tinha até me esquecido que eu tinha nessa conta aqui Desumano Vamos lá, velho Quem sabe um nuclear Não cheguei nem a terminar de falar nuclear Que o lag me fudeu, cara É, velho A W no PS3 É uma desgraça, velho É uma desgraça E o pior de tudo é que não tem outra sala, galera Demorou pra caralho pra achar essa sala Então a gente vai ter que ficar aqui pra segunda partida Mas vamos tentar ganhar essa aqui rapidinho, velho Vamos tentar ganhar aqui rapidão Calma Tá ganhando, falta 5 minutos Vai acabar por tempo, certeza Caralho, essa HBR é boa pra caramba, velho Morre Ela aumenta de, ela aumenta o dano Não sei mais o que que aumenta ali Tem um vagabundo aqui Caralho, esse lag tá foda Olha aqui Ah, vou morrer pra ele Caralho, velho Não dá pra jogar, gurizada O cara deve tá fazendo lag, não é possível Tá todo mundo 3 bar Tá fazendo lag, esse desgraçado Olha isso Que bugadão Voltou, voltou Vou matar esse cara aqui Mata, velho, mata Matei mesmo Matei mesmo, cara Caralho Olha Meu Deus Meu Deus Caralho, que lag é esse? Vou matar ele na faca de novo Mas volta, caramba É galera, tá foda Esse cara tá fazendo lag, cara Ah, agora eu morri Matei Eu matei e morri, velho Bom, galera Vou procurar até a sala Vou procurar até a sala Não vamos perder muito tempo aqui Porque tá foda, galera Tá foda Vocês viram que lagueira do caramba, velho A última vez que eu joguei a W não tava assim, cara Bom, vamos abrir o supply drop aqui então Já que Já que bugou tudo Você só espera carregar aqui Que tá bugadex Bugadex Não dá nem pra procurar o jogo Tá bugadão Ah, agora foi Vamos abrir o supply drops Vamos ver o que que vai vir aqui no supply Drop E vem uma arma elite Vai Ball IMR É só porcaria Vamos vender tudo isso aqui depois Vamos lá, galera Vou procurar outra partida aqui Vamos ver se vai achar a partida sem lag Já volta aí Voltamos aqui, gurizada Mapa Detroit A partida acho que vai estar em andamento Pelo menos É o que aparenta estar Vamos dar uma olhada, cara Esse mapa aqui é bom pra jogar de SMG A gente vai jogar de SM1 nele Eu queria ter liberado o estoque lá pra nossa HBR Mas tinha que dar hipfire e tava muito lag Vamos lá, velho Começa aí, cara No PS4 não demora tanto assim pra começar Começa rapidão De boa Sem travar daquele jeito Eu acho que aquele cara tava fazendo lag, velho Não sei Vou pegar aqui a nossa SM1 A partida tá em quanto? Já tá acabando Eu tô sem arma aí Apareceu arma Boa, matei o primeiro Ó o cara ali Puta que pariu A gente só vai terminar essa partida E já vai encerrar esse episódio, galera Tá muito ruim jogar W no PS3 E se vocês quiserem Vocês comentam aí Que semana que vem a gente faz no PS4 Uma partidinha a gente já dá no PS4 É excelente, cara A partida de TDM demora pra caramba Ó, mais um supply drop, cara No PS3 não é assim, velho No PS4, cara Eu acho que eu vou ter que pegar o supply drop Eita porra Pegar o supply drop no PS3 e... E abrir no PS4, cara Que tá foda Já ganhei dois supply drop Morre, desgraça Matei E essa conta a gente tá com sorte, cara A gente tem várias armas elite Boa A gente tem a BAU elite HBR elite Show de bola Aí, aparentemente Essa conexão que tá no... Tá boa Deixa eu ver Quatro barros Ó, tá bom, velho Essa aqui tá boa A gente pegou no final Mas, bom, guris A gameplay já tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostar Já sabe Deixa o like O favorito pra fazer a ligação Do vídeo, do canal E me deixe um comentário Deixado desse lag Do caralho Que tá no PS3 Minha mira tá horrível Não pensem que jogar Com o controle do PS4 É fácil E depois vir pra cá Porque é... É muito diferente, cara Na lógica do PS4 É muito diferente Inclusive, essa semana Eu estarei trazendo para o canal Gameplay de Black Ops 2 Com o controle do Play 4 Pra testar pra vocês, cara Ai, tentei dar um pre-fire ali E morri Vamos lá pegar o Fire No Kill O cara O Fire No Kill é nossa Ah, o cara matou O cara Nossa frente Vamos voltar pra abrir O Supply Drop É, galera É foda, cara O episódio foi curto Querendo ou não Mas é porque Tava lagando demais Na primeira partida Essa aqui tava boa a conexão A gente pegou no finalzinho 9 barra 5 Nosso time ganhou Tá bom, velho Tá bom Vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui No Supply Drop E galera Essa semana a gente vai voltar com o canal Com força total Vou tentar postar dois vídeos Todo dia novamente Então fiquem ligados Provavelmente de tarde Se eu conseguir voltar aqui Volta Não consegui não voltar Agora sim De tarde vai ter o RTC O MTC, né Do Black Ops 2 Eu tenho que gravar ainda Vamos abrir o Supply Drop Ver o que vai vir A gente vai vender Nossas coisas aqui também, galera Só vou deixar o que a gente Realmente for usar A MR Ó, mais uma coisa A gente tá com sorte, cara Nessa conta, velho Eu não sei que arma que é essa Vamos lá Vamos vender aqui Ver se a gente consegue Upar alguma coisa Deixa eu só dar uma olhadinha aqui É Arsenal Pilhagem resgatável Essa a gente vai guardar Olha, a gente tem várias armas boas Vamos vender essa daqui Vamos vender essa HDR aqui também Não tá carregando ali, galera Porque vocês estão ligados Que no PS3 é uma bosta Mas vamos vender tudo aqui Só vou deixar as armas Que eu realmente quero jogar Vamos lá Um leve vai ter que upar, né Não é possível Deixa eu ver essa MR aqui Não dá pra ver o que que muda Eu não sei o que que é aquilo lá, cara Aumenta 2 de dano Perde 1 de cadência E perde 2 de cadência Essa aqui a gente vai deixar Aqui no level alto também já demora pra caramba Demora pra upar Demora pra upar Demora pra upar Então nem vale a pena vender Mas eu vou vender só pra vender mesmo Essa pistolinha aqui a gente não vai usar Eu acho SAC 3 Isso aqui não é pistola não É SMG Vou deixar ela Depois a gente pode testar no próximo episódio Vamos deixar essa elite também Vamos vender o resto Vamos vender tudo Essas coisas dão um pouco XP também Vai passar um level, galera Um level a gente vai passar em off aqui, cara Eu tenho certeza que vai passar pelo menos um level Olha quantas coisas a gente tem Só queria que carregassem Pra poder ver o que que é Vamos vender aqui Vamos vendendo Bom, galera Eu vou me expedindo por aqui Eu vou vender todas as coisas aqui E no próximo episódio a gente volta aí, beleza? Então, falou Até mais E... Fui!